Como é aí pessoal? Tudo bem? Bem vindos aí a mais um vídeo. Desta vez é só para anunciar quem ganhou a camisola. A tal camisola. Aquela camisola ficou aí do vídeo há um mês. Ficou o sorteio a decorrer e era quem partilhasse, quem seguisse os nossos canais, o meu, o dele, o da FXL Design, não é o canal, mas também podiam seguir. O Facebook, o Instagram dele. E quem ganhava era quem partilhava mais. Tinha que ter as páginas subscritas e quem partilhasse mais. E já temos quem... O vencedor. O vencedor, o dito cujo. Já tivemos a ver o nome. E pronto, a pessoa que partilhou mais. E acho que tem, acho não, tem que ter as páginas subscritas. Sim. Tivemos a ver. E a pessoa que ganhou foi o Sérgio Fernandes. Logo, vamos entrar em contato com ele. Claro. Ele também pode falar connosco. Mas a gente está com ele. A gente entra em contato primeiro. Consegue falar com ele. E pronto, acho que é isso. Um vídeo pequenininho, é só para anunciar. O vencedor da camisola. Se quiserem ver qual foi a camisola que a FXL Design desplanizou ou ofereceu para a gente fazer o sorteio, passem no vídeo do sorteio da camisola. Também anda no Facebook. Por isso, se quiserem lá ir ver. Está lá. Podem ver a camisola, qual foi a camisola. E, em princípio, vamos... Não sei se vou conseguir gravar alguma coisa a entregar a camisola. Ou ao que se vê. Conforme der para ele e para nós. Vamos tentar. Vamos tentar. Mas, mas pronto, é isso. Foi só para anunciar quem foi o vencedor. Não vamos mostrar no telemóvel ao recomendador porque... Tínhamos que estar a mostrar ao Facebook e mostrar... Não dá. Não dá para andar no gerar. Pronto, é isso. Sérgio Fernandes. De certeza que vais ver o vídeo. Parabéns. É quase sempre dos primeiros. Por acaso, é ele que deixa sempre os comentários também. Por acaso, está lá sempre em cima do acontecimento. É sempre o primeiro. E espero bem que continue a ser. Eu li muitos. Eu li muitos, exatamente. Faço uma corrida a ver quem comenta primeiro. Comentem. Fui primeiro. Pronto. Logo aí, a gente vê logo quem foi o primeiro. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado da camisola. Ou pelo menos do sorteio. Da camisola, quem vai gostar é o Sérgio. Claro. E quem não ganhou, há aí mais sorteios. Sim. Portanto, no canal. Estamos aí quase a chegar aos 200 subscritores. Portanto, assim que chegámos aos 200 subscritores, quem comentou no vídeo do sorteio. Esta é a que lá está. É a Rato2551. Exatamente. Também pode ter um pequeno presente. E no meu canal também. Já vamos nos 50. É quando chegar aos 6. E um. 51. Pronto. E ainda não fui lá hoje. Ontem à meia-noite e pouco. Era isso que estava. E é isso, pessoal. Subscrevam os canais. Partilhem. Vamos indo aos poucos. Para quem não tinha nada de subscritores. Se a gente juntar os dois, já é qualquer coisa. Já, já é mau. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Acompanhem os vídeos. Deixem o vosso like em todos. E comentem muito. E é isso. E subscrevam. Subscrever. Tudo. Fazem tudo no vídeo. É aquilo que vocês já sabem. Não falam a pena todos. E é isso. Vá. Fomos.